salve pessoal do youtube a gente vai continuar com a nossa aulinha de eletrônica digital hoje a gente vai estar simulando uma situação aqui é vamos imaginar que a gente tem tem uma empresa em um cliente e ele está com um problema a máquina que uma máquina que tem dentro da empresa é muito perigosa é então funcionário precisa aí está com as mãos longe da máquina para isso a gente coloca dois interruptores e ela só vai ligar essa pessoa pressionar esses dois interruptores como a gente poderia fazer isso a gente utilizaria que uma porta end é simples porque a end para poder ligar alguma coisa ela precisa ter dois sinais positivos nas entradas então ela vai ser perfeitinha para isso vamos colocar esse motor aqui simular que a nossa máquina é que pode ser um motor mesmo daquelas prensa e aqui vou colocar o loja state para mostrar aí que a pessoa pressionou um em ambas as entradas saindo um ali na saída e o nosso motor vai funcionar né nossa máquina vai ser ativada no momento que a pessoa soltar a mão desligar algum dos interruptores e vai desativar e vai desligar o nosso motor bom mas o correto seria com interruptores né com dois push buttons pessoa vai pressionar aí os dois botões ao ao mesmo tempo eles vão estar afastados um do outro garantindo que as mãos do funcionário fique longe da máquina para ver esse sistema na vida real vou colocar aqui os push buttons vou colocar os interruptores vou ligar ele aqui na rede no positivo né 5 volts e vai acontecer um pequeno probleminha teoricamente é para funcionar beleza o probleminha aí o motor já está girando porque isso acontece né além do mais as entradas e a saída aqui tá tudo em cinza não tá nem azul nem vermelho justamente por isso mesmo porque a porta lógica ela não tá enxergando zero ela não tá ligada a nada então ela não tem nem positivo nem negativo ela não sabe o que fazer então às vezes ela liga vezes não liga depende do da estática em volta dela para garantir que a porta lógica receba em um sinal positivo negativo a gente vai utilizar nesse caso aqui para negativo um resistor de pull down esse tutorialzinho sobre ele no arduino vou deixar até o link aqui esse resistor de pudor ele vai puxar né o sinal para o negativo para baixo a gente já testou aqui aqui já estão vendo que a porta lógica tá recebendo sinal zero garantindo aí que a porta lógica veja um sinal zero para isso que serve o resistor de pull down a gente tem também o resistor de pull up que a gente puxa o estado da porta lógica para o positivo nesse caso aqui é para o negativo pois a gente vai ver agora eu vou ligar os interruptores novamente recebendo negativo vamos testar então agora belezinha as duas entradas estão com 0 né tão azulzinhas e se eu pressionar qualquer uma delas aqui elas vai para o positivo mas o motor não liga porque eu preciso pressionar os dois interruptores ao mesmo tempo né com o mouse não dá para fazer eu vou utilizar a travinha aqui que esse botão tem uma trava jóia jóia tá aqui o nosso motorinho rodando o nosso sistema está funcionando ok a nossa primeira tarefa aí com portas lógicas agora suponhamos que o nosso motor ele só pode ser ativado com o negativo né ele vai estar ligado direto no positivo como resolver esse problema aqui né ele precisa receber um sinal negativo é muito simples a gente pode utilizar uma note a note ela vai receber o sinal positivo da and e vai inverter um prazer o nosso motor vai funcionar só ligar ele aqui afastar ele mais um pouco vamos fazer um teste a nand vai mandar o número 1 e a inversora vai passar ele para 0 que é o azul né dessa forma funciona de aqui tem uma forma mais legal de fazer isso tem sim a gente pode substituir a and por uma nand como a gente viu a nand é a mesma and com o inversor já embutido nela então a gente economiza aí uma um circuito integrado é uma porta a eletrônica digital tem muito isso de economizar circuito integrado né pois a gente vai falar sobre isso agora vai funcionar da mesma forma né se eu segurar os dois botõezinhos o sinal já vai sair invertido e o nosso motor para ou se morre se movimenta de acordo com com a necessidade já ia já agora vamos fazer um exemplo com resistores de pull up né vamos inverter tudo aqui os interruptores eles vão enviar sinais negativos para nossa porta lógica vou afastar ela aqui e para isso eu vou utilizar dois inversores quando eu pressionar negativo nos inversores vai sair positivo e vai ativar a nossa nand ali existem outras formas de se fazer isso né programação tem várias formas de se fazer a mesma coisa da mesma forma o nosso norte ele não sabe se tem um nível lógico 1 ou 0 ali na entrada então ele vai ficar indeciso também fica cinza a gente precisa lembrando que sempre a entrada ela tem que estar com esse resistor de pull up ou pull down nesse caso aqui vai ser o pull up vai ser o nosso novo exemplo aí colocar dois resistores eles são realmente de 10k né tem valores aproximados aí mas é o padrão é esse aqui 10k eu lembro que eu via no na minha plaquinha de atari que ele monte de resistor de 10k e eu achava estranho para que que servia isso né gostar de desmontar tudo que eu pegar desmontava tá aí ó recebendo o sinal positivo belezinha o resistor de pull up agora pressione os interruptores e funciona o nosso sistema belezinha o interruptor manda um sinal negativo vai entrar no inversor vai virar positivo os positivos entram na nand e ela vai inverter para negativo fazendo nosso motor rodar várias voltas aí né dá pra gente simplificar isso aí também só usar a cabeça aí bacaninha o nosso sistema agora vamos ver as portas lógicas né nos seus invólucros na suas não sei como eles são realmente nos esse é 7400 ls ele é um jogo de portas lógicas tem várias ali pra gente poder tá utilizando a gente pode ver esse símbolo aqui do e comercial que é a mesma coisa né é a porta lógica nand ela tem um inversorzinho aqui na frente esse é o símbolo da end e são quatro portas and olhando ali o positivo negativo esses é os padrões 74 esse aqui é o inversor e são seis inversores esse é o invólucro smd que é pequenininho e esse é o dia o que é o maior né o maiorzinho a gente se orienta por esse sinal esse chanfro né e ele vai indicar o pino 1 começa com 1 2 3 4 o 7 aí vai para o outro lado 7 aqui é o negativo no final o 14 ali é o positivo e esse essa é a verdadeira face do sei aqui a gente tem os interruptores como exemplo né são vários tipos de interruptores o push botão e a pressionar para por aí na nossa máquina vai que alguém encomenda esse serviço aí bom espero que o pessoal tenha gostado entendido aí até a próxima quem tiver sugestões ou dúvidas aí publique aí nos comentários e participe aí galera até a próxima valeu